As tias de julho prepararam uma festa de aniversário pra ele. Surpre! Mas além do refrigerante e do cachorro quente, vai rolar aquele constrangimento básico. Agora tá aqui esse homem lindo, que tá destruindo dois corações aqui na festa. Prazer. Ah, Elza, desculpa que é cru da minha boca, né? Hoje, pega-pega.